O que você quer? Do a laia can't put me in a box I redefine any definition you got I hate a tiger, I'm making steps to the top With flames, I whip it up, you just gotta handle the rock E aí, eu quero ver, essa é o seu fim Desculpa, o que eu quero ver? e em 2011 e em 2011 vai para o bom dia 7 e 7 de março 8 para o país virtual para fazer um post entre São Paulo Guarulhos com o Pequim Abrensai um post internacional aí galera ele tinha feito mais até agora deu um pouquinho para fazer o Brasil Não, você não tem que me chamar em gostos, não está com ninguém a Europa, não está, você não quer. Eu só tenho que, porque não há mais um gato. Eu não estou vendo E eu já estou me envolvendo. Eu vou fazer isso, mas é isso que eu vou fazer. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo. Observe o número de seu assento no cartão de embarque. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos e as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente. Agradecemos a preferência. Ladies and gentlemen, welcome aboard Fly Virtual Airlines. We are pleased to have you on board. Please observe your seat number and your boarding pass. For safety reasons, put your hand luggage in the compartment above or under the seat in front of you. Thank you for flying with us. We are pleased to have you on board. We are pleased to have you on board. Comandante, o locador já está a caminho. Comandante, o locador já está a biossegão na hora do que você ama a parte do billboard ainda, pela real que você laiu disponível. Partiu governo Bali, titular ele. Pedimos a sua atenção para os procedimentos de segurança que serão demonstrados a seguir. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Por medidas de segurança, permaneçam com o cinto afivelado durante todo o voo. Conforme demonstração, unam as pontas e ajustem-no ao corpo. Para abri-lo, puxem a parte superior. Retornem o encosto de suas poltronas para a posição vertical. Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio, que estão localizadas acima de seus assentos. Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automáticamente. Para liberar o fluxo de oxigênio, coloquem-na sobre o nariz e a boca, ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente. Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldades somente após terem fixado a sua. Informamos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e nas saídas localizadas em duas portas dianteiras, quatro janelas sobre as asas e duas portas traseiras. No carinho, na saída mais próxima do seu assento, pode soltar o freio de funcionamento, comandante. Então, contendo as instruções de segurança, isso encontra o fluxo de oxigênio na sua frente. A partir desse momento todos os aparelhos eletrônicos, devem estar em modo avião até o desembarque. Meu nome é Sofia, chefe de cabine neste voo, e em nome da tripulação, e de toda a família Fly, desejo um bom voo. Ais, que você não pode acceder a sua. Ais, que você não pode acceder a sua. emergency exits. Once again, we remind you that the hand belongings brought on board are the responsibility of the customer. For safety reasons, keep your seatbelt buckle throughout the flight. As shown, bind the ends together and adjust it to the body. To open it, hold the top. Return the backrest of your armchairs to an upright position, leaving the warning not to smoke, and check the locking of the table in front of you. Notice the demonstration of the use of oxygen masks that are located above you. In case of cabin depressurization, oxygen masks will fall automatically. Pull on one of the masks to release oxygen flow, put it on your nose and mouth. Adjust the elastic around the head and breathe normally. As this children are people with difficulty only after they have fixed yours. My name is Sophia, and in name of Fly Airlines and all my crew, I wish you have an excellent flight. Thank you. Operação completa. Acione o freio de estacionamento, por favor. Operação completa. 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 Tchau, tchau. 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 1,000. Tchau, tchau. 1,000. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa cidade de destino. Por medidas de segurança, mantenham-se sentados até que o aviso luminoso de atar cinto seja desligado. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante o voo. Obrigado por voar com a Fly Linhas Aéreas Virtuais. Agradecemos a preferência e desejamos um ótimo dia. Ladies and gentlemen, welcome to our destination. For safety reasons, keep seated until the seat belt warning light is switched off. Be careful when opening the luggage compartment for the removal of your carry-on items. They may have moved during the flight. Thank you for flying with us. We wish you a great day. 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 Be careful. You could kill me. Então é difícil, galera, eu tenho que encerrar esse vídeo que foi aqui, se postar eu deixo seu like, que eu vou ali, se inscreva no canal, falou!